Fala galera, beleza? Eduardo Brás na área, sejam muito bem-vindos ao canal Eu Jogo no Gol. Hoje é um dia muito especial, pois nós estamos inaugurando um novo cenário aqui pra vocês. Novo não, né? Na verdade eu acho que é um primeiro cenário, pois anteriormente eu estava gravando aqui na sala de casa. Agora a gente tem aqui esse papel de parede bem bacana, com vários goleiros que marcaram história. E eu creio que o vídeo vai ficar muito mais legal assim. Certo pessoal? E eu vou falar aqui nesse vídeo o porquê cada goleiro aqui desse painel é tão especial pra mim. Evidentemente vocês vão falar assim, ai tá faltando aquele lá, tá faltando aquele outro. Sim galera, não dá pra colocar todos os goleiros aqui no meu painel. Porém eu coloquei aqueles que tem um significado, que foram importantes ao longo da minha vida. Tá bom? E eu vou explicar pra vocês por que cada um desses caras aqui são tão importantes. Mas antes do vídeo eu queria chamar a atenção pra aquele sorteio da Roche que a gente faz aqui no canal. Todo mês a gente sorteia uma luva da Roche. Então pessoal, se inscreve no canal, ativa também as notificações pra não perder esse sorteio. Beleza? Vamos começar aqui pelo lado esquerdo. Logo ali no alto nós temos Buffon. Sim galera, Buffon, um goleiro italiano, é considerado um dos melhores goleiros de todos os tempos. Então, não tem como o Buffon não estar aqui no nosso painel. Bem ao lado dele nós temos aqui Oliver Kahn. Esse também é considerado um dos melhores goleiros da seleção alemã. Um cara que foi eleito o melhor jogador da Copa de 2002. Então, pra um goleiro ser eleito o melhor jogador da Copa, o cara tem que ser muito fera. E ele fez uma Copa sensacional aqui, ó. Oliver Kahn. Temos aqui ao lado o goleiro mito, Rogério Senne. O goleiro que mais fez gols de falta. Que fez gols. O goleiro que mais fez gols da história. Então, não tem como deixar o Rogério Senne fora desse painel. Um ídolo, Rogério Senne. Logo abaixo eu coloquei uma defesa muito importante, uma defesa dos tempos atuais. Que é o Ter Steger em um jogo do Barcelona. Onde ele fez essa defesa. Que pra mim foi talvez uma das defesas mais bonitas, plasticamente falando, da história. Então, essa foto acho que ficou sensacional e tinha que estar aqui no nosso mural, né? Logo ao lado dele nós temos aqui o Alisson. O nosso goleiro atual, goleiro da seleção brasileira, titular. O Alisson, ele foi também considerado o melhor goleiro do mundo no ano passado. Então, é por isso que o Alisson está aqui. Não tinha como não estar. Bem ao lado dele nós temos aqui o Cássio. O Cássio, que eu gosto tanto, fazendo talvez a defesa mais importante da sua vida. Talvez junto com a defesa do Diego Souza na Libertadores. Essa aqui foi a defesa do Mundial. O jogo acho que estava 0x0 e ele fez uma defesa de mão trocada incrível. Então, essa defesa está aqui no nosso mural. Cássio contra o Chelsea. Logo abaixo dele nós temos aqui outro goleiro que fez história na seleção brasileira. E também no Corinthians. Que é o Dida. Um dos melhores goleiros que eu vi jogar. E o Dida era um cara extremamente frio em campo. Um goleiro que não sentia pressão de jeito nenhum. Ele pegava, às vezes, jogos completamente difíceis e tornava fácil. Ele mal comemorava título, comemorava gol. Ele era super na boa. Fazia gol e ficava assim, tranquilo. Porque ele era assim, gente. O Dida era um cara calmo. E uma envergadura muito grande. E um baita goleiro. E um exímo pegador de pênaltis. O Dida. Logo ao lado dele nós temos aqui um outro goleiro artilheiro. Além do Rogério Senne. A gente teve também o Chilaver. O goleiro paraguaio. Um pouco antes do Rogério Senne. O Chilaver já fazia seus gols de falta. Depois o Rogério Senne superou o Chilaver, evidentemente. Logo aqui no canto nós temos Barbosa. Para quem não sabe, Barbosa foi um goleiro muito injustiçado. Pois foi o goleiro da seleção brasileira na Copa de 1950. O Brasil naquele ano perdeu para o Uruguai. Com uma falha do Barbosa. Então a vida dele toda foi marcada por essa falha. Ele foi culpado por essa derrota do Brasil até o último dia da sua vida. Ele faleceu recentemente. E está ali a minha homenagem ao goleiro Barbosa. Pois a gente que é goleiro, a gente sabe como é difícil para a gente falhar. Principalmente em um jogo tão importante. Aqui ao lado a gente tem o grande Tafarel. Será que eu gosto do Tafarel? Olha a minha camisa. Exatamente a mesma camisa que o Tafarel usou nesse jogo aqui. Quando ele pegou esse pênalti do Massaro na Copa de 1994. E o Brasil foi tetracampeão do mundo. Então essa foto é muito emblemática para mim. Ele pegando esse pênalti. Foi o título que mais marcou a minha vida. O primeiro título mundial que eu vi o Brasil ganhar. Então está aqui. Não podia faltar. Tetracampeonato do Brasil. Aqui ao lado a gente tem um goleiro da atualidade. Um dos melhores do mundo. O Therese Tegger. Um cara que eu acho que faz defesas lindas como essa daqui. O Therese Tegger está aí. Logo acima a gente tem o meu ídolo. O grande Cássio. O goleiro do Corinthians. Acabei colocando uma foto maior dele. Porque eu gosto muito dele. E o pai não é meu. Então eu tinha que pôr o Cássio duas vezes. Tá bom? Aí nós temos o que mais aqui. Temos aqui ao lado. Vamos passar para o lado de cá agora. Aqui nós temos no meio talvez hoje o melhor goleiro da atualidade. O melhor goleiro do mundo. O Black. Tá? Então eu coloquei ele bem grande aqui no meio. O Black é o melhor goleiro do mundo. Acima dele a gente tem aqui o Neuer. Manuel Neuer. Goleiro alemão. Que também fez história na seleção alemã. Um cara que fez uma excelente Copa do Mundo em 2014. Que mostrou para todo mundo. Assim como é importante nos dias de hoje. O goleiro saber jogar com os pés. Ele jogava como o Líbero. Lá na Copa de 2014. Então por isso que o Neuer também está aqui. Bem ao lado dele aqui. Do Black. A gente tem o Zete. Esse cara foi uma das minhas maiores inspirações. A jogar no gol. Se eu comecei a jogar no gol. Um dos caras foi esse aqui. Um dos responsáveis foi ele. Era nele que eu me inspirava quando eu era garoto. O Zete. Eu tenho certeza que muita gente da minha idade. Pessoal que viveu bem os anos 90. Tenho certeza que é ídolo. O Zete também é ídolo dessas pessoas. Um baita goleiro. Aqui abaixo a gente tem outro goleiro artilheiro. E ainda mais louco do que os outros. Esse aqui é o Higuita. Goleiro da seleção colombiana por muitos anos. Além de ser louco embaixo da trave. Ele também fazia gols. Ele se aventurava. Ele ia para o ataque. Ele fazia gol de pênalti. Ele fazia gol de falta. E não tinha medo de nada. Inclusive ele era muitas vezes precipitado. Ele tomava gols bobos. O adversário roubava a bola dele. Mas é um cara irreverente. Ele ficou famoso por aquela defesa do escorpião. Onde ele saltava e com as duas pernas de trás. Golpeava a bola em um jogo lá em Wembley contra a Inglaterra. Então esse cara aqui é um mito. Todo goleiro conhece ele. Então ele tinha que estar aqui no meu mural também. Abaixo eu fiz uma homenagem também ao grande Zete. Que já está aqui. Mas aquele fazendo uma defesa. Em um jogo contra o Palmeiras. Que para mim foi o melhor jogo da carreira do Zete. Um jogo contra o Palmeiras. Ele só não fez chover aquele dia lá no Morumbi. Mas foi uma atuação exuberante do Zete. Aqui ao lado dele a gente tem o grande Tafarel. Mais uma vez. Agora a maior. Coloquei o Tafarel novamente. Aqui tem mais um goleiro injustiçado. Que é o Júlio César. Todo mundo lembra que ele foi o goleiro do 7x1. O famoso goleiro da Copa do 7x1 da Alemanha. E esse cara ele está marcado até hoje por esse 7x1. Ele nem teve culpa nos gols. E mesmo assim quando você entra no Instagram do Júlio César. As pessoas estão lá o tempo inteiro comentando. 7x1, 7x1, 7x1. Entendeu? Então é um cara que a gente que é goleiro sabe. Como é difícil o que ele está passando. Então coloquei aqui uma homenagem ao Júlio César. Aqui em cima a gente tem a grande Roupesolo. Representando aqui o futebol feminino. Não poderia faltar a maior goleira de todos os tempos. Goleira americana Roupesolo. Fez história na seleção americana. Logo acima a gente tem o Ederson. Segundo goleiro da seleção hoje. Muita gente disse que ele devia ser o titular. Então eu coloquei o Ederson aí também. Que é importante para o nosso mural. Bem grandão aqui está o Marcão. Outro cara que eu sou muito fã. Eu acho que todo mundo é fã. Não tem quem não goste do Marcos. E é um cara que foi extremamente importante para a Copa do Mundo de 2002. E para muitos títulos do Palmeiras. Então está aí a minha homenagem ao grande Marcão. Aqui a gente tem o De Gea. Também um dos melhores goleiros da atualidade. Aqui a gente tem o Dida. Fazendo defesa do pênalti. Ele defendeu um pênalti na final do primeiro mundial do Corinthians contra o Vasco no Maracanã. Então foi exatamente essa defesa. Eu lembro que eu vibrei muito. Foi muito importante para mim. Por isso que eu coloquei com muito carinho o Dida ali também. Aqui a gente tem o Valdir Joaquim de Moraes. Considerado o primeiro treinador de goleiros do Brasil. Gente, esse cara foi muito importante. Antes dele não existia treinador de goleiros. Então esse cara foi o primeiro. Então ele morreu recentemente. E está aqui uma homenagem ao grande Joaquim de Moraes. Valdir Joaquim de Moraes. Mais acima a gente tem outro mito. Que é o Icar Cacilhas. Goleiro da seleção espanhola. Goleiro do Real Madrid. E esse cara também fez história. Ele não era um goleiro muito alto. Ele tem ainda 1,82m. E ele fez história na seleção. Então está aí a minha homenagem. Afinal ele parou de jogar recentemente. Devido a um pouco problema cardíaco. Mas coloquei ele aqui no moral. Porque vale a pena. Acima dele a gente tem aqui o grande Ronaldo Jovanel. Que foi sem dúvidas o cara que me inspirou a ser goleiro. Ser goleiro não. Porque eu não sou goleiro. Mas eu jogo no gol. Como diz o nome do canal. Eu jogo no gol. E se hoje eu jogo no gol. E se desde moleque eu sempre joguei no gol. Foi por causa desse cara. Esse cara que era meu ídolo da minha infância. Então está aqui. Ronaldo, Giovanelli. Grande goleiro do Corinthians. Juntamente com o Zete. Ronaldo e Zete junto. Era o tempo inteiro. A gente brincava na rua. Quando defendia uma bola. A gente gritava. Ronaldo! Ou então dava aquela poncha de mão trocada. E gritava. Zete! Fala aí. Você que é dos anos 90. Que jogava bola na rua. Fala. Se é verdade ou não é. Comenta aí embaixo. Logo ao lado esquerdo dele. Tem outro cara que também foi importante. Na minha. Quando eu era garoto também. O Derley. Goleiro do Grêmio. Goleiro irreverente. Goleiro meio louco também. Mas também um monstro debaixo das traves. Derley. Junto com o Derley e Ronaldo e Zete. Foram os caras que eu mais segui na minha adolescência. Então por isso que eu coloquei aí os três no meu mural. Logo abaixo tem o Marcão. Mais uma vez. Fazendo talvez a defesa mais importante da vida dele. Foi esse jogo aqui da Copa do Mundo de 2002. Acho que o jogo estava 0x0. Ele fez uma defesa sensacional aqui contra a Alemanha. Eu resolvi colocar essa defesa aí. Então deixa eu ver. Faltou alguém? Ah! Faltou um cara. Olha só. Está faltando aqui o meio ainda. Está faltando aqui o meio. Aqui no meio a gente tem, nessa foto, o Gordon Banks. Que é aquele goleiro que ficou famoso por pegar uma cabeçada do Pelé. A queima-roupa. Aquela cabeçada que a bola quica no chão. Ele salta e consegue defender. Foi uma das defesas mais incríveis da história essa. Por isso que eu coloquei aqui. E para terminar o nosso mural, temos apenas aqui o Jorge Campos. Goleiro da seleção mexicana. Quem é que se lembra do Jorge Campos? O goleiro que se vestia com roupas bastante coloridas e a grande característica dele, além da irreverência, era o seu tamanho. Ele tinha 1,68m, se eu não me engano. Ele era muito pequeno e ele jogava em campo, normalmente. Ele tinha uma impulsão monstra, uma tomada de decisão fantástica e muita agilidade. E ele foi goleiro da seleção mexicana por muitos anos. Ele é um ídolo lá no México. Todo mundo reverencia esse cara. E eu também. Então, por isso que eu coloquei aqui o Jorge Campos também no nosso mural. E aí, pessoal? Gostaram do nosso mural? Comenta aí embaixo o que vocês acharam. Comenta também quais foram os goleiros que estão faltando aqui no nosso mural. Quem sabe eu faça um mural ainda maior para colocar mais goleiros aqui no canal. O que vocês acham? E também deixa aquele like, pessoal, porque ajuda muito o canal. Ajuda o YouTube a recomendar os nossos vídeos. Assim o nosso canal cresce mais rápido e a gente consegue trazer mais conteúdo para vocês. Não esquece também de seguir a gente lá no Instagram, eu jogo no gol. E também de se inscrever no canal, pois assim você não perde aquela promoção da Roche. E também não perde os próximos vídeos. Beleza, galera? Vejo vocês, então, no próximo vídeo. Tchau! Tchau!